O que você me devolve? Escuta ai, Filmor Oi gente, Filmor Gente, beleza com vocês? Eu, Filmor Pessoal, é... Gente, hoje é domingo, né? Né pessoal, hoje ficou de cansado hoje, né? Cansado de se ir, não fazer nada, né? Então tá, tá pessoal? Bem-vindos vocês, né? Que estão aqui, né? Telegrama, que você pode ver se é lá da feira Com meus amigos lá do trabalho Vocês também Gente, não tinha que gravar o FabFilm Porque tem compromisso Então eu levei minha mulher lá pra Porto de Saúde Ela tá sentindo alguma dor na roda aqui Eu acho que é a roda que tava destravada, né? Ela é Kombi, igual o Rezende Ofo, Pikachu Ela é do caminhonete, né? Tipo a caminhonete, igual o Rezende, minha mulher Então tá Então pessoal Nossa habilidade agora Simplesmente conferir, né? Então tá Tá pessoal, bem-vindos, né? Gente, Juan Melhores, viu filhão? Você tá com febre? Então amigão, deixa de me abençoe, viu? Melhores rápido, amigão Tá com febre não Sabe que Tem Deus na sua frente Tá, cara? Gente Hoje, né? Ai, meu Deus do céu Não ia dizer com esse contato Hoje é 21 Hoje é 21 Vem é 22 Então hoje é 21 Pra pessoal que não sabe Hoje é o dia mais Sagrado, né? Nessa vida 21 de fevereiro de 2021 Estamos na época do coronavírus Ai, gente Essa coisa é só poder nos acontecer Então tá Então, gente O que aconteceu com minha família? A família, né? E acontece, né? Cheio de reações Peguei e peguei Prestado uma testaria Pra deixar uns contatos pra ele Ele deixou os contatos, né? Para o nosso aí Então Peguei uma testaria aí, né? Que O dinheiro tava mais custo, né? Aí eu tive que levar o dinheiro mais pra lá, né, pessoal? Isso que eu fui falar pra vocês Sobre a grana da vózenda Os aposentos O Flux falou que tirou 3% de grana Mas ele falou assim O Flux Tirou 1% de grana E falou Sei lá Acho que ele tem Muito afinado, né? Como que diz que o Que o Mate também, né? Ele Queria usar a posa do dinheiro dele Pro internet dele Aí eu resolvi essa conta pra ele Né? Resolvi bastante tempo Porque ele tava sem saldo Porque eu acho que a Madrinha não tem esse saldo dele Eu vou ver se eu faz A Madrinha tinha comprado o saldo dele Já Quando precisar Colocar saldo Pra não perder o WhatsApp O Anco Pede pra o seu mãe colocar saldo do seu lado Se não perde o WhatsApp, meu filho Pode Ficar sem saldo Ficar sem saldo, não Tá? Então tá Eu acho que é muitos Simples B Né? Que a gente não consiga mais alterações E a gente só quer alterações Né? Então tá Hoje é um momento muito fácil A gente não consiga alterações E a gente não consiga nada melhor Né? Então tá Então Hoje Né? Domingo Tudo fechado E descanso, né gente? Ontem eu Trabalhei demais em casa Né? Meu pai tá dormindo Gente, eu acordei cedo, pessoal Hoje já são sete horas da manhã Vou preparar esse vídeo aqui rapidinho Né? Coisa mais fácil De um monte de pessoa se ver com a outra Pode poder abraçar o Matos Faria Porque ele Se nutriza primeiro Pra depois a gente abraçar o Matos Faria O Flux, né? Que mora longe Né? O Flux também Gente, todo dia Ele vai de metrô, tá pessoal? Não pode ir de rodas livres, não Senão a doença te pega Filho do céu A estrada tá muito perigosa Vou até falar pras meninas do Macuinha O Macuinha também E o Matos Pode andar sozinha na estrada não Senão a doença te pega, meu filho Aí muito francesco já disse pra mim O único que entra na estrada A doença da Coronavíria Te pega Com o Flux roda pra mim Todo dia ele tá de metrô Ele tem dinheiro pra todo dia De metrô, viu? Todo dia ele tá indo Tá? Metrô Que contou É um carro lá Dirige os metrôs lá Gente, tá sem metrô Acho que Daí apareceu de Goiânia Tá sem metrô Né? Os ônibus ficam passando Me precisando de mais ônibus Pra passar Ele tá faltando O Luar está reclamando Cheio de pessoa Que fica tata Né? Isso não dá certo não, né, meu irmão? Não dá certo mesmo Então tá Não dá certo não, né, meu irmão? Se você Não controlar a vida dos outros Controlar a vida do você mesmo Então tá Então, pessoal Os ônibus também Faltam mil ansaites Né? Então Tem que ajudar, né? Não deixa as pessoas Estão morrendo, não Criantena O urso Que passou aqui No restaurante Comeu um Giraprato E o filho da puta Lambe o prato lá Cheio de gusma de hambúrguer Filha da puta Amiga não sabe Que tem doença Você vir lamber o prato No hambúrguer E tirar aquele Sabor de Mostado E ainda lambe Jota Foi lá em hambúrguer Quando ele morreu Não tem jeito, não Pessoal Isso foi Foi em junho já, pessoal Isso já passou Foi em junho passado Ele fez isso Tá bom? Então tá Isso é muito discote A gente pode Deduzir Deduzir Que a gente Tem Nights Obrigado Viu Patrícia Viu Patrícia Do Juan Você tem me seguido Tá bom Aí A casa da Patrícia Você ouviu os vídeos Tem aqui todo dia Tem aqui todo dia Tá Juan Pode ficar preso em casa não Porque fica ruim pra você Tá Fica só aí no quarto Sou focado Tá Então tá Isso é muito graças Não pode nem Não pode nem Conter Essa doencinha Doencinha cada vez Tá melhorando Né De máscara Viu Manas As pessoas aí Viu Obrigatório Tá Bom dia Bianca Pinheiro Você aí Que chegou aí Bem-vindos Eu tô muito ocupado Depois eu vou ir te ver Tá Depois eu vou ir ver vocês Tá bom gente Que Muito fácil Né Chegou Sexta-feira de noite Né Então tá Viu Manda um bom dia Aqui no coração E eu respondi Tá Aqui no meu vibe E respondi no WhatsApp também Né Também tinha ela Né Então tá Então pessoal Se você comporta Viu Juan Se você comporta Viu Pra ela ficar feliz contigo Viu Juan Você andou na linha Respeitando o mundo Toma remédio direitinho No meu acerto Tá Manhã é prova Esses carrinhozinho aí Escarem 200 Escarem de madrinha Manhã é prova Manhã começa as provas Dos meus filhos Tá tudo reservado Né Então tá Acabou o vídeo Agora Só que Mais tarde Tem um vídeo Das meninas Né Os notas de Espeito Vai cair em casa Né O Puff Vai cuidar deles aí Né Então tá Não O Geno O Geno Pica pau Ligou pro Geno ontem Tá Pro dos filhos dele Pro filho Liga criancinha Sabia ainda não Né Então tá Meio de zera Gente Vai dizer que essas coisas Então É fácil Né Gente Com boca seca Vou beber água agorinha Tá Com boca seca aqui Graças a Deus Né Que as provas Desse carrinho Tá chegando Prova do Juan Né Daquele Menino Do Da Sarinha Da Bruna Então tá Deu de todos vocês aí Queria só dizer adeus Desse Desse Que se passa dessa doença Que merece Que merece Merece mesmo Então tá Matosifaria Acho que ele Tá chegando Gente Só vou exprimir Matosifaria Não Porque ele quer Vim pra cá Ele sabe Que eu tô muito culpado Aqui Eu tô gravando Aqui Aqui Manda uma mensagem Ô meu Deus do céu Matosifaria Manda uma mensagem Aqui agorinha Gente, pra ver se faria Tudo bem com vocês aí hoje Então tá Ele tá vindo pra cá Né, isso que ele vem fazer aqui Então tá Gente Se inscreva no canal Tá, deixa o like se gostei Avaliar mais E ativa o sininho Falou pra vocês